Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e vamos falar sobre esse filme chamado Abaixo de Zero, um novo filme do Netflix, eu não lembro o dia que saiu exatamente, mas é novo, é de 2021 Bom, a sinopse do filme fala assim, lá dentro, o clima está tendo, lá dentro, perigo iminente, não sei o que Querem matar ele, lá fora a mãe emboscada quer matar ele Daí eu fico pensando, cara, com meus botões, né? Cara, com meus botões eu fico pensando Né, esse sinopse na verdade não tem muito a ver com o filme, porque Tudo começa no filme quando um, um cara honesto, né? Ele tá, ele é chamado pra fazer o transporte de alguns presos de uma penitenciária pra outra Ele começa a pegar a ficha dos presos, ler se cada preso é alguma coisa, blá 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 blá, beleza Daí tá, ele começa lá, vai se preparando e tal Daí entra lá com outro maluco que já fez vários transportes de transferência de presos Então já tá meio saturadão, não tá nem aí, né? Fica meio nervosinho, quer bater nos presos E esse cara, afinal, não bate nos presos não Vamos refazer isso na boa, porque se bater um já revolta todo mundo Não vai dar certo Daí beleza, eles botam lá dentro do caminhão Começam a andar em direção, vão numa estrada lá, com o carro na frente escoltando eles Tá, beleza Né, e os presos tentando meio que tentar escapar de lá também Porque eles estavam soltos, né? Digamos assim Estavam soltos dentro desse caminhão Então se eles conseguissem escapar, liberdade pra eles, né? Daí beleza, eles estavam lá Tentando escapar E tal Daí tinha um maluco lá que é um malandrão Que faz chave mestra Fez uma chave mestra e conseguiu escapar da Da cela dele E tava tentando Que tava planejando pegar o guarda que ficava lá atrás E se libertar de lá E talvez libertar os outros Né, beleza Só que nesse meio tempo O carro que tava de escolta é atacado Por alguém misterioso O carro capota lá e some Daí daqui a pouco esse caminhão também Né, não sabe o que tá acontecendo lá E fica procurando esse caminhão na escolta Eles param Daí já é o meu primeiro erro, né? Porque pararia no meio do nada Sendo que o carro da escolta sumiu Né, não tem nem sentido pra mim ali Mas tudo bem Não tem nem sentido Pra que eu ia parar no meio do nada Se a porra do carro da escolta sumiu Meti o pé Saia lá Pra sair avasado Pra continuar minha viagem Né, tentava o contato com Com o O chefe deles lá Como eu não sei como é o nome A central de segurança deles lá Falava, o carro foi atacado Sumiu Não estamos localizando Eles estamos atacando Beleza Já começa por aí Tudo bem que o cara meteu uns Aqueles, né Aquelas esteiras com prego Pra furar os pneus Né Tá, beleza Daí começa lá fora O cara matou Os outros O carro da Da segurança da frente Né E eles param o caminhão E ele começa a atirar Né No caminhão Ele acerta um outro cara lá Que tinha saído Outro policial Que tinha saído pra ver O que tava acontecendo Com o carro de segurança da frente Né O cara acerta ele Ele cai Daí ele começa um tiroteio Com esse outro cara Que tava lá na direção Que é o O honestão Né E começa a atirar E é ruim Porque meu Deus Os caras tá parados Veio com ele Com a bola Batendo na parede Batendo no teto Batendo E o cara parado E o tiro comendo Ele parado E o tiro comendo E o cara não acertava Daí beleza Daí vai Vem Vai Vem Para e se tranca Lá com os presos Lá dentro Né Porque é um É um carro forte Né Fechado Tudo embaixo E em cima E ia ser difícil Ele estourar aquilo lá Só que na verdade É um cara só Que tá lá fora Né O cara de Miguel Né Que no começo Não explica muito bem Quem é Daí é o cara de Miguel Que tá lá fora Daí ele chega Pega um rádio Mas fala Ah aqui Eu só quero o Nano Que é um dos presos Que tá lá junto com eles Né Ó eu só quero o Nano Me entrega ele Eu não faço mais nada Vocês estão liberados Daí esse maluquinho Que era o malandro Que fez a chave messa Consegue escapar Eles brigam lá com o guarda Conseguem imobilizar o guarda Daí beleza Daí tá Esse Nano tá lá Ele só vai embora Vai embora Vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Daí Eles conseguem imobilizar o agente Né Que é o que tava O policial Que tava dirigindo Né Daí eles começam meio a brigar Entre si Daí esse Esse Miguel Ele fala assim Eu quero só o Nano Libera ele aí pra mim Que nada vai acontecer a vocês Vocês podem ir embora Daí o cara assim Não a gente não pode liberar ele Não sei o que E o Nano fala assim Não esse cara é louco Ele é um Um policial antigo É louco Ele me batia Não sei o que Fazia um monte de coisa comigo Ele quer me matar Ele me joga Como um bode espiatório Blá 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 Esse Nano lá E convence todo mundo Né Ele fala Não Não vou sair daqui Não vou deixar ninguém sair daqui Esse cara vai me matar Daí acaba engolindo A única chave Que tinha pra sair de lá Mas daí já tem um erro Né Porque o Monte Sinos É o que morreu lá fora Né Morreu entre aspas Né Ele lá fora Né Que tomou tiro O outro policial Que sai pra ver O que tava acontecendo Tomou tiro Ele também tinha a chave da porta Então Como assim Tinha a chave da porta A chave não abre Então não tem Só abre por dentro Será Aí que ficou uma pergunta No ar pra mim Porque Eu vejo ele abrindo A porta E saindo Né E quando ele tá na parte da frente Do carro Tem uma porta Que ele abre e entra Então tecnicamente Ele teria a chave lá Ele poderia abrir a porta E entrar e matar o cara lá dentro Né Mas daí fico eu O cara simplesmente Sumiu A chave não tá lá E o cara saiu Esse Montecinos Que era o outro policial Saiu Tomou o tiro O Miguel Eles não viu Que tava com a chave Não sei Não entendi Ficou pra mim Esse furo aí Daí beleza Esse nano aí Como é o de uma chave E tal E papo vai Papo vem Os presos começam a se matar E tentam matar o guarda E morriu Morriu Acaba ficando o espertalhão Da chave mestra Né E o nano Que é esse moleque aí E o agente E ele Não Não vou Ele vai lá Ele pega o carro Dirige Mais um pouquinho Desliga a calefação Que tá um frio desgraçado Daí ele leva eles Pro meio d'água Pra matar todos congelados Daí estoura lá Em volta A geleira E pá E o caminhão Começa a cair Eles conseguem tudo sair Sai o agente Sai o O malucão da chave mestra E sai o nano Daí beleza Daí o guarda Ia morrer O malucão da chave mestra Lá salva ele Daí ele fala assim Boa sorte com o seu Com o seu bar aí Que ele queria abrir um bar O malucão da chave mestra Que é um bandido Que tinha feito a chave mestra Daí ele deixa ele escapar E vai E vai atrás do nano Né Daí tá lá o Miguel Dando um tiro no nano Tentando pegar Matar ele Ele se esconder Tentando matar Ele se esconder Né Daí quando ele chega lá O policial Briga com o Miguel E tal E briga Daí ele explica O que aconteceu Que esse nano Se juntou com o tal De China Que era amigo dele E pegou a filha dele De 13 anos E estuprou Estuprou Ela né Então tipo Fiz uma maldade Super grande Com ela né Estuprou ela E ela ficou Acabada né E matou Estuprou Matou E sumiu com o corpo Então E ele não foi condenado Por isso Ele foi preso Por outra coisa Então quer dizer Que esse nano Não era bonzinho Nada Que nem ele tentou Enganar todo mundo Sendo que era bonzinho Que o policial Era corrupto E queria matar ele Na verdade Esse nano É o filho da mãe Desgraçado Que matou A filha do Miguel Que tentou Quer matar ele Na verdade Ele queria mesmo Era só Matar ele Mas queria saber Onde estava o corpo Para ele poder enterrar A filha dele De um jeito digno Daí tá Papai meu bem O policial consegue Desarmar o Miguel Daí quando está chegando O reforço do policial Esse nano Fala assim Não Eu nunca vou dizer Onde ela está Ah você vai morrer Sem saber onde ela está Desse Miguel Enche o olho de lágrima Quase chorando Né E daí O policial Derruba esse nano No chão E fala assim Diga onde ela está agora Esse policial Que é o honestão Né Diga onde ela está agora Daí Ele fala Não Você tá louco Você tá louco Não sei o que Você tá louco Você tá louco Pum Atira Explode a mão dele Desse nano E fala Fala agora Não sei o que Daí tá Daí ele vai lá E diz onde está o corpo Então o Miguel vai conseguir Enterrar a filhinha dele Né E esse nano vai voltar Pra cadeia Que é o lugar dele Sem a mão Né Porque ele tomou um tiro De 12 da moça Explodiu a mão dele Né E aí Acaba o filme O cara Meio que É investigado Que tudo aconteceu Né O policial O honestão O Miguel também Então tudo meio que Vão cumprir penas Porque tem matado O policial Por ter feito aquela zona Né Meio que o policial Esse O honestão Meio que Salvou De tudo Né Mas Ele conseguiu Digamos Uma justiça Pra filha do cara Pra Miguel Pra ele poder Pelo menos Enterrar ela E Viu que a maldade Desse nano Tinha feito Com a filha dele O filme chama Abaixo de Zero É um filme Genericão De ação Com atores desconhecidos Né Eu acho que ele é espanhol Se eu não estou enganado Ele é espanhol É um filme legal De ver É um bom passatempo De ver É aquele filme Que eu consigo falar Que é a sessão da tarde Né Aquele que está passando Você vê Não é um filme assim Nossa Grande fundo É Grande História Profunda Intensa Não É um filme Genericão Assim De ação Né Ser uma coisa Grandiosa Pra mim Pelo menos Cada um tem sua opinião Obviamente Vai que alguém Nossa Genial Esse filme Maravilhoso Né Não É um filme Mais genericão Tal Né Mas é um filme divertido De se ver É um filme que consegue ver Tranquilamente É um filme rápido Acontece as coisas rapidamente Tem alguns furos Como eu achei ali Mas Né Cada um Tem os seus furos Então é isso aí Não se esqueça Galera De se inscrever E deixa o seu like Ver o filme Comenta aí embaixo O que você achou E tchau O que você achou